Deixa as pessoas... Tá ok? Deixa as pessoas dizer que são você Desse ano a gente não fez ainda Teve o Gui né que a gente... Não fez Bruno A gente fez os três Rodada NBA começando Gabriel de saudade Primeira gravação da rodada NBA da decorada do vídeo 22 A gente junto voltamos depois de 50 anos sem gravar Não gravamos ninguém posta Eu não posto nada no Instagram Não posta mesmo hein Não mesmo Já que essa é a verdade Não tem que ser dita Que é mais verdade do que a gente tá vivendo agora Quem é de verdade Sabe quem é de mentira A gente nem bateu o roteiro Por que? Passa ano vem ano a sintonia Vai melhorando Olha rimei Se você vem melhorando A gente voltou a enrolar igual a gente Poxa a Carol vai começar a editar Quarenta mil anos de rodada Que saudade Bruno porra Fala o que você quiser Ah vou falar de quem? Ah fala aí Vou falar do Condescente Meu Deus Bruno a gente tá falando do Condescente há muito tempo e a gente só fala de você dos rodados Quando tem o melhor time Por exemplo lá no passado Lakers a gente só fala do Lakers Agora não fala mais Não é porque não é melhor time Não é mesmo gente não tá nem pra gente Não é nem zoeira não é E a gente avisou? Avisou Eu falei Eu não esqueço Que no nosso skate NBA Eu falei Que o Lakers Iria ser a chacota Tá É Eles ganharam ontem Deixa eu chegar nos playoffs Deixa eu chegar nos playoffs Vocês vão ver Papai Lebron É Papai Lebron vai Papai Lebron com o Ash Brook Papai Lebron tem 37 E os caras já querem trocar o Ash Brook Não quer não Não quer não Sei lá viu Eu tô há quantos anos tomando o Ash Brook Não sei Deixa o menino Acho que é o sonho da vida dele no Lakers Mas assim Eu nem separei Eu nem vou ficar citando os jogos do Golden State Porque eu queria falar de duas coisas do Golden State A primeira é que o menino Curry Estava né Antes de ontem A 15 pontos de igualar o recorde de 3 pontos de Ray Allen Vai ser agora E aí na coletiva falaram pra ele Você está a 15 pontos Você acha que é possível? Tudo é possível Aí eu falei Nossa o jogo de ontem vai ser maravilhoso Não é bola de 3? 15 bolas de 3 Ah é de 15 pontos Ah não não Desculpa 15 bolas de 3 Ah então tá Aí eu falei Ele vai destruir a primeira bola A gente já deu um air ball Aí a pressãozinha Pesou a camisa Pesou nada Aí fez 6 Estou pouco Está a 10 de ultrapassar Quinta-feira O Ray Allen Ele vai ultrapassar É óbvio E vai fazer 2.973 Tem o Ray Allen Ele tem 2.964 Ô gente Ele vai fazer 4.000 Quase 5.000 Seja de 3 Ele tem uns bons 4 anos pra mais Nem de carreira Então O cara faz uma média de 300 bolas de 3 Mas ele está tipo de zoeira Eu acho que ele está de zoeira Ele nem passa da metade da quarta Ele dá um passinho Ele fala Vou meter essa bola Ele mete essa bola MVP que o Bruno falou também Pode ser MVP mesmo hein E aí O Pacers colocou a venda O saboninho né Quer fazer um rebound Quer trocar todo mundo Não estou sabendo disso Alô Dalvão E aí Parece que eles ofereceram pro Golden State Porque ele tem ali de cap 18.5 O saboninho O Bruno Você está todo cheio dos dados Caralho Você chegou aqui Você chegou aqui com os dados Voltei com tudo Caraca E aí o Golden State tem Ele ofereceu o Weisman O Kuminga E o Moody Que dá 18 milhões de cap Ou seja Elas por elas Eles querem pegar a molecada Pra ver se funciona Vou aqui fazer esse trabalho aí A gente tem um vídeo aqui no canal Que a gente fala sobre isso Sobre cap Sobre como que funciona toda a questão Vai Carol Coloca aqui ó Vai Carol Se não tiver exatamente aí Está em algum lugar Vai Carol Vai Carol A gente acerta Aí o pessoal O saboninho Fica ali com o pivôzão E tem tudo o restante Ele tem o Karen, Clay, Green, Wiggins E o meu querido e maravilhoso Paul de Sestom O que eu quero falar É que além disso Eles tem um baita técnico O Golden State A gente já fala Ele é muito incrível Ele é muito incrível E ele sabe muito lidar com um time bom Não é tudo técnico O cara do Chicago Por exemplo O Billy Donaldson É um cara que também está sabendo lidar com um time agora bom Poder falar do Chicago também? Posso falar do Chicago? Já emenda então Oi Chicago Estamos falando do Chicago Essa temporada vai ser Golden State, Chicago E é isso né E o Suns Que está jogando bem E Nets também que está jogando bem Beleza Então tipo gente Tenham paciência Chicago Ganhou do Denver Zeke Lavigne Se tem alguém que tem que agradecer a franquia Porque passou uns bons 4 anos perdendo É o Zeke Lavigne que agora tem o que? Um time Ouviu Porto? Faça isso com o Demi Lila Pelo amor de Deus A franquia falou A franquia falou Não gente A gente tem uma história aí no passado Vamos melhorar esse time aí E mesmo sem o The Rose que está em protocolo Jogaram muito bem e ganharam O Chicago está voando Não sei nem o que falar para você Caruso Carusho Carusho Showtime Showtime O Lonzo 20 pontos e 10 rebotes Mano O que que está acontecendo gente? Está engrenando Está engrenando Mantenha-se assim para os playoffs Os playoffs vão ser maravilhosos O Chicago vai rezar só para ninguém machucar né? Porque sabe como é que é Não é que nem mata meta É taco? Vale Vale Sabe como vai chamar as mãos rodadas? Farofa da NBA Pô Farofa da NBA Nossa agora é por causa da farofada? É a farofa da GK E a gente põe todo mundo aqui E põe nós aqui ó Vem Carol Vem Carol Vem Carol Vem Carol Vem Carol É a farofa da NBA O que que aconteceu? Que eu perdi A farofa da NBA Foram muitas referências Muito rápido E chegou de 0 a 100 Muito rápido Você falou do Bulls Aí você falou que o Nets também está vindo super bem Uh! Vamos falar do Nets Mas perdeu do Rockets Mas é Porque era a volta do James Harden né? Daí tem todo um peso ali que o Eric Gordon estava ali esperando esse momento Eric Gordon já Mas ele abandonou Então agora eu vou ganhar de vocês Ganhou sétima vitória Seguida do Houston Rockets O que começou malzaço E a gente já está falando que está vindo Está chegando Será? Não é possível Mas bom Case de sucesso para ensinar o Orlando Orlando aprende com o Houston Rockets Estava ganhando nada E aí começou Mas vamos falar que o Nets também quase perdeu com o Dallas Que o Nets também está olha Eu quero saber o que está acontecendo com o James Harden Você viu o lance do James Harden? O que está acontecendo com o James Harden? Ele não está querendo jogar para isso Mas é Mas Bruno já faz Já Não, antigamente ele tinha preguiça de defender Aí melhorou Agora ele tem preguiça do jogo Ah gente, mas essa franquia está bem estranha Porque né Tudo esse negócio do Kyrie Irving Que ele saiu Isso aí foi o O grande É que eles tem que aventurar Daí tipo Eles conseguem Eles dão conta Quando a gente avisa Kyrie Irving Ele é O problema Tinha que mandar ele embora Não tem nem o que fazer Nem que pegar ele Ele quer ir embora Tem um monte de time que tem ele Não, cara Ele se vacina caramba Pronto É, pronto Muito melhor Volta a jogar gente Qual é o problema? Mas é o destaque só para o Eric Gordon E para o Josh Christopher E Torcedoras do Houston Para vocês que estavam aí Se lamentando Sétima vitória seguida Contra o Nets Contra o Nets Primeiro da conferência Então é isso Acabou? Acabou Gente, quer falar do Lakers? Que ele jogou Lakers e Boston Vamos falar da vitória do Lakers? Fala do Lakers Que eu tenho uma questão para você Que na hora que a gente fechar Essa rodada aqui Que eu estou curioso Para escutar os seus comentários Lakers e Boston O derby da NBA Uma das maiores Duas das maiores franquias Com mais títulos Que tem ainda no mundo Da NBA Se enfrentaram E aí Nos anos 90 Nos anos 90 Atualmente Um raio Um raio De Sei lá Que raio é esse Que caiu na cabeça De Westbrook Anthony Davis E Lebron James Que eles jogaram Os três Jogaram Westbrook Jogou Jogou Que nem Eclipse Uma vez A casa De 50 anos Aconteceu Na Nova Zelândia É É que nem Eclipse Westbrook Anthony Davis e Lebron Jogarem juntos É que nem Eclipse E aí Tem uma parada que o Anthony Davis Falou Que a gente falou do Westbrook Troca com o Westbrook Que o Westbrook Conversa de vestiário O Anthony Davis Falou Que eles estão falando pro Westbrook ser bem agressivo Que ele chegou ali Que ele passou mais a bola E aí nesses últimos três jogos Ele tá sendo mais agressivo Que a gente vai achar espaço também Se você acha o seu espaço A gente vai achar também Não É redundante o que o Anthony Davis Parece que a gente já está voltando pra 2017 Nossa faz tempo hein Quase a gente já voltando pra 2017 O Westbrook ele é bom Não ele é bom Mas aquele negócio Pra ele levar um time pros playoffs Ele tem esse potencial Mas os playoffs é outro esquente gente Playoffs é outro esquente gente Você tem mais coisa? Eu não Eu quero falar do Embiid também Mas tudo bem Fala do Embiid Eu quero fechar aqui Ah tá bom Só quero falar que o Embiid Filadélfia e Hornets Que o Hornets tem um monte de gente Ainda tem um trabalho pro Philadelphia Embiid com 43 pontos e 15 rebotes Pra prestar atenção no Hornets Porque o negócio vai pegar fundo Também estava no meu esquema Ele queria ouvir Junior né Mas 35 pontos Você sofreu Mas o cara está representando Eu já falei Que ele era o cara Que eu mais adorava marcando E o cara que mais me irritava atacando É Qual? Um comentário rápido Vai Que menino Kuzma Sim Game Winner ontem Menino Kuzma Mandou a bolinha e ó Esse foi do Detroit né É um menino que tem título né Esse foi do Detroit né Mas Daí você não comemora Não importa Mas eu nunca fiz um Game Winner Em cima do Detroit então O que? Você já fez? Então a gente tem que dar essa Devida atenção É isso Esse é o parâmetro É sempre os comparativos Que você precisa fazer Ok Antes de você zoar uma pessoa Você faz esse comparativo Hum Será que eu já fiz algo tão bom igual? Será que eu já fiz algo parecido? Então não zoa e não Então E aí eu tenho uma pergunta pra você Fale Shaquille O'Neal Quando ele tinha a mesma idade do Zion atual Ah Com seus dois metros e dezesseis Aham Ele pesava cento e quarenta e sete quilos Eu vi foto dele O Zion com um e noventa e oito Ou seja Estamos falando de dezoito centímetros a menos Está pesando cento e quarenta e nove quilos Ou seja dois quilos a mais que o Shaquille O'Neal Descreva sobre isso Não Ou eu vi foto dele No twitter as vezes sai foto né Que ele vai na universidade Tipo a galera vai tirando foto Ô Zion Não dá Não dá não É que tá Tá Não dá pra falar que é forte Porque o Shaquille O'Neal nessa época era forte Musculoso Grande sei o que O Zion não O Zion tá tipo Cara Se toca Como é que segura o joelho Segura o peso disso Como é que ele quer enterrar Fazer aqueles negócios Cara você se emagreceu uns vinte quilos Só quis deixar aí esse comentário com a Gabriela Não gente Tá ruim Tá ruim mesmo E é ruim porque O que que será que tá acontecendo Deve estar acontecendo treta né Porque tá muito estranho esse negócio É Precisa ver Porque ele também é uma constante lesão Não é Mas também É crônico É crônico É tem que diminuir o peso Porque senão não aguenta estrutura É isso É isso Então aí ó Só queria ver os comentários Porque a Gabriela sempre fala disso sobre o Zion Obrigado Ô É isso Obrigada Bruno por me dar razão É isso Ah gente Esse foi o rodada Com Presença ilustre De Gabriela e Bruno Saudades Todas vocês Não sei quando vai acontecer de novo não Se Deus quiser mais esse Segunda né Segunda-feira vai acontecer Segunda-feira vai acontecer É verdade É isso Eu não sei quando vai acontecer Os caras vão achar que a gente gravou um vídeo por mês agora Caraca Para não dar muita Porque se a gente fala que vai ter sempre vídeo a galera espera A gente fala Mês que vem tem vídeo Mês que vem gente É que os views estão muito ruins né Vamos ajudar né Compartilhar com as coleguinhas né Para dar que Complicado Complicado Mas tá bom Mas tá bom É isso Qual comentário O que que a gente pode perguntar para os chozeiros O que que vocês acham do Zion Põe aqui Vocês amam a gente A Carol é do amor né A gente quer biscoito A gente quer biscoito A gente quer biscoito A gente quer biscoito Então tá bom É isso Curta, compartilhe, comente A gente se vê Rede social Vai bombar Estamos prometendo isso há muito tempo Tá bom Vai bombar mesmo Então tá bom Memes Grupo Partiu Tá bom